Pessoal, tudo bem com vocês? Pra você que tá chegando aqui agora no canal e veio exclusivamente por esse vídeo, meu nome é Tatiana Stephanie, eu tenho 37 anos e pra você que já conhece o canal e quer saber um pouquinho mais do que eu faço, é isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje, tá? Tem muitas pessoas que falam, olha, eu viajo pelo mundo, eu viajo de moto, eu viajo de motorhome, eu viajo de bicicleta, de avião e não contam exatamente o que fazem de trabalho durante essas viagens, né? Muitas pessoas trabalham online hoje em dia, muitas pessoas trabalham home office, que o pessoal fala, né? Tem muitas pessoas que estão na estrada, que estão rodando aí Brasil, mundo, enfim, seja de todas essas formas que eu falei pra vocês e trabalham exclusivamente com o YouTube, ou seja, eles produzem conteúdo pro YouTube e o YouTube acaba pagando uma quantia em dinheiro pra essas pessoas e o que eu faço é completamente diferente, tá? Então eu vou explicar um pouquinho pra vocês como eu entrei nesse trabalho e como funciona Lá em 2019, o Luiz, o meu marido, que vocês já conhecem aí, ele estava pra aposentar, como policial militar, estava pra aposentar e a gente precisava achar uma forma com que ele não ficasse totalmente parado em casa, sem fazer nada que ele tivesse pelo menos uma rotina. Então, conversando com um amigo de faculdade, porque eu sou formada em odontologia trabalhei no SUS, em Guarujá, na cidade onde a gente morava, trabalhei depois fazendo plantão em urgência e emergência durante a madrugada e nesse meio tempo trabalhando na urgência e emergência, eu conversei com esse meu amigo que fez odontologia comigo e ele falou que ele estava inserido no mercado financeiro, tá? Através dele, a gente começou a pesquisar algumas coisas pra que o Luiz, ele então fosse atrás dessa profissão tão sonhada que o pessoal procura, que é o day trade. É a movimentação aí dentro do mercado financeiro. Diante disso, ele começou a estudar o day trade junto com esse meu amigo e eu acabei também participando desses estudos, tá? E gostei muito do assunto. Lógico que eu fui me interar um pouquinho mais, procurar mais informações na internet sobre o mercado financeiro e acabei caindo no colo de um grande profissional que tem um curso exclusivamente do zero para as pessoas que não sabem operar, que nunca tiveram contato com o mercado financeiro e começam, querem se inserir no mercado financeiro, tá? No day trade. Fiz esse curso, achei sensacional, maravilhoso. Vi que muitas pessoas tinham bastante dificuldade com o mercado financeiro mas eu fui muito a fundo, estudando bastante, prestando bastante atenção nas aulas ao vivo, inclusive e em cinco meses eu comecei a fechar os meus dias, as minhas semanas positivas, tá? Então, nesse meio tempo eu já comecei a fazer as minhas viagens de moto, tá? Então, eu comecei o curso em abril de 2021 e em maio de 2021 eu já estava na estrada com as motos, eu e o Luiz viajando, ok? Depois disso, então, trabalhando dessa forma, eu comecei a me aprofundar cada vez mais, estudando cada vez mais no day trade e ele funciona dessa forma, você precisa de uma plataforma, de uma corretora, você precisa de um bom curso que vai te auxiliar a aprender, no caso, do zero mercado, pra quem não conhece nada e de um mentor depois que vai te pegar pela mão, trazendo pra você as informações, fazendo as análises gráficas que precisam de fato vendo aonde a gente tem mais chances de compra dentro do mercado, de venda porque isso é um mercado totalmente dinâmico, aonde você compra e vende muito rápido e não estamos falando só de ações, mas estamos falando também de índices, que são as minhas principais operações, tá? Eu me especializei muito mais no mini dólar, que é o brasileiro aqui nós também operamos mercado americano, mercado asiático, europeu então eu vou deixar aí um link também pra vocês, pra vocês conhecerem um pouquinho mais porque através disso, através do meu trabalho, eu acabei montando a Liberty Invest aonde a gente tem essa empresa educacional, tá? aonde a gente faz as aulas, tem sala ao vivo durante a semana, todos os dias da semana das nove ao meio dia, nós trabalhamos mercado brasileiro, mercado americano e uma ajuda e um auxílio sempre pros alunos, tá? vocês vão ver aí então, que eu acabei indo e participei esse ano do Congresso Brasileiro de Traders que é feito pela YouTrading, é organizado pela YouTrading e traz os maiores nomes do mercado brasileiro para as palestras do Congresso, tá? Então vocês vão ver aí que eu participei do primeiro dia aonde a gente teve inclusive nomes muito famosos pessoas de fora do Brasil que vieram trazendo informações pra gente do mercado financeiro foi um evento sensacional que conseguiu agregar muito para a vida das pessoas que estavam ali não tinham só traders profissionais, tinham traders que estão começando também no mercado e eu acho isso importantíssimo no segundo dia a gente teve palestra também desse cara que ele é, desse professor que ele é de fora do Brasil eu tive também a palestra do meu mentor, que foi o meu mentor lá de início a gente teve uma palestra importantíssima também sobre mentalidade, sobre memória então foi muito bacana nomes, como eu falei, também da psicologia então a gente teve também uma palestra aí sobre as mulheres no day trade que é uma coisa que é um pouco mais difícil de se ver, tá? então através do day trade, através disso, através desse congresso que eu fui que acabei conhecendo pessoas a gente fala que é o famoso network, né? que eu queria trazer pra vocês um pouquinho mais dessa informação do day trade porque é uma profissão que realmente te dá liberdade financeira liberdade de tempo pra você fazer o que você precisa estar com a família, estar com os amigos e liberdade geográfica aonde você só com um computador uma plataforma, uma internet que ela não precisa ser da melhor ela só precisa ser estável você consegue operar de todos os lugares que você quiser nas viagens anteriores eu operei em todo o nordeste do Brasil eu operei no Peru no Chile na Argentina participei de operações aonde eu tive até terremoto e mesmo assim eu tava lá operando tá bom? então eu queria só contar pra vocês um pouquinho dessa minha história do meu trabalho e se vocês quiserem mais uma vez aí acompanhar como funciona entra aí no meu Instagram que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês arroba normalismo BR lá eu posto todas as minhas operações diárias tá? do que acontece quando eu tô em sala de aula com os alunos quando eu tô operando sozinha quando eu tô fazendo mentoria né? então a gente posta todas as informações no Instagram tá? e se você quiser saber também um pouquinho mais eu vou deixar o link aqui do Linktree aonde tem todas as informações das salas das mentorias e tudo mais tá bom? pessoal ainda falando sobre o day trade eu queria falar pra vocês uma coisa muito importante hoje em dia nós temos dentro da internet muitas pessoas que vendem uma realidade que não existe ou seja não é realidade é ilusão tá? as pessoas aparecem aí na internet ganhando por exemplo 10 mil reais em 3 meses operando com carro, com Porsche, com Ferrari com motos super famosas e o day trade não funciona assim tá? o day trade é como qualquer outra profissão que você precisa estudar você precisa estar atento leva um tempo pra que você aprenda e você vai ter uma vida mais confortável com o day trade então você não vai ficar rico de um dia pro outro eu tinha por exemplo uma BMW que ela era parcelada eu tinha um boleto pra pagar mas eu tinha dinheiro pra pagar eu tinha por exemplo condições de fazer as viagens mas às vezes a gente precisava parcelar uma coisa ou outra então a gente tinha condições de fazer essas viagens não eram viagens de luxo por exemplo eram viagens onde a gente ficava em lugares mais simples comia alguma coisa mais simples mas eu quero que vocês entendam que é possível viver de day trade e se vive muito bem tá? então é o que eu falei você faz a junção dessa liberdade financeira que não vai te deixar milionário de um dia pro outro dessa junção de liberdade de tempo porque você vai ter janelas operacionais pra você fazer o seu trabalho eu por exemplo se operar só mini dólar que é minha especialidade nove e meia no máximo dez horas da manhã eu já terminei o meu trabalho tá? e você vai ter também a liberdade geográfica aonde você vai poder operar da onde você quiser e aí pessoal depois que vocês viram todos esses dias do congresso que eu mostrei pra vocês teve uma coisa muito legal que aconteceu também que lá no congresso eu conheci o pessoal do Gamecast tá? é um pessoal muito bacana muito animado aonde eles tem realmente um podcast em várias plataformas e eles me convidaram pra fazer uma entrevista como eu não consegui fazer essa entrevista lá em Floripa eu fui então até São Paulo pra participar dessa entrevista com eles então o Luiz vai colocar aí o endereço lá do YouTube aqui em cima pra vocês e vocês podem acessar e assistir a entrevista completa porque o pessoal tá gostando bastante e foi bem animado então eu acho que é isso eu vou ficando por aqui esse vídeo ficou bem completo pra mostrar pra vocês como funciona o meu trabalho como funciona a minha vida na estrada como eu trabalho na estrada que muitas pessoas aí não falam abertamente o que realmente elas fazem quando elas estão na estrada eu sei que tem muitas pessoas que trabalham com o YouTube e esse é o meu trabalho um pouquinho diferenciado tá bom? espero que tenham gostado é isso tchau, obrigada Tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma